E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Meu vídeo de hoje vai ser um react do chá emagrecedor lá da Diva aos 50. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like pra fortalecer. E lembrando que o link do vídeo original tá aqui na descrição. Chega de enrolação, vamos sincronizar. Um, dois, três... Bora! Olá, Diva! Tô bem, tô bem, tô bem. É a dica. Muito obrigado, Diva. De nada, de nada. Tá prometendo 30kg. Você toma uma semana, depois você dá um prazo de mais, assim, ou se for, mais um pouco, assim, uma semana, depois você vai novamente, porque essa dica é maravilhosa mesmo, pra queimar, sugar toda a gordura. Vai chupar todo. Queima mesmo, queima dia e noite. Quando você começar a fazer, você pode tomar por sete dias. Você vai ver só, o que vai acontecer no seu corpo, depois que você estiver tomando. É muitos quilos que você vai perder mesmo. Porque ela... O que será que ela coloca? Será que eu faço? Um chá milagroso mesmo. Qual será que eu faço uma deficiência? Fica uma água. Porque se eu for prazo dos benefícios, elas vão ficar aqui muito tempo. E os benefícios são muitos. E eu tô muito grata, meus amores. Por vocês, é tudo escrito no meu canal. Você sempre dá um joinhinho pra vocês compartilhar. E eu tô muito, muito, muito grata mesmo por todos vocês. Legal, ela é bem simpática, né? Que vocês continuem compartilhando, continuem dando joinhinha. Já tem um milhão de inscritos. É isso aí, Dila. E eu vou falar aqui da dica, gente. Eu nem vou falar os benefícios, é meu. Ah, só tem, eu vou falar os malefícios. Ih, fala aí, ó. Falei. Mulher de água não pode tomar. Criança, criança, dozeiro também não pode tomar. Mulher que está amamentando também não pode tomar, tá bom? Ah. E... Ele é, assim, ele faz, elimina todos os líquidos, os líquidos, os pés, os pés... Isso vai suar. Não, não. Esse, esse... Iluminar os pés aí. Esse chá garante que você vai beber. Aí de sério, vamos ter noção? E ele é muito... Tem um corte ali. Ele é a mesma coisa de você fazer uma lipo, que ele vai sucar... Lipo natural, toma essa. Tá bom? É a Dila, você que conhece. É maravilhosa, tá bom? Vamos ver aqui que vai, que que vai. Você vai precisar... Você vai precisar de um... De... Um litro de água. Você vai precisar de um litro de água. Para perder o litro de água. Vai deixar perder bem. A hora que ele estiver perdendo mesmo. O que você vai fazer? Você vai jogar, gente, dentro... Um cunhado. Cunhado mesmo, assim. Cunhado. Cunhado mesmo, tá bom? Um... 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 Zedinho, Zedinho. Tem gente que gosta. Eu não gosto muito, não. Minha mãe odeia isso. Eu vou ter preparada aqui. Aí você vai colocar... Tem uma luta de sopa... De... Cavalinha, gente. O Cavalinho. Cavalinho. Gente, você não tem noção dos benefícios da Cavalinha. Além de ajudar a emagrecer muito mesmo. Eu vou ter emagrecer muito mesmo. Então, esses três... Essas três combinações... Três bombas. Será que ele é a carteira de última? Vai secar. Então, vocês não podem tomar um por muito tempo. Então, vocês vão comprar a sua pele e a outra, tá bom? Então, uma xícara... Ou gente, eu vou ter que fazer esse suco aí. Esse chá. Será? Será que eu faço? Tá bom? Deixa eu colocar uma... Deixa aqui no comentário se eu faço ou não esse chá. Testar uma semaninha. Aí você vai mexer bem. Ah, deixa eu pegar essa colher pra eu mexer, né? Aí você vai mexer bem. Vai tampar, abastar e deixar ele abastar. Por 20 minutos, uma hora... Não preste atenção no último chá. Mas ele geladinho, gente, é uma delícia. Ele é maravilhoso. Além de... Gosposo e queima gordura. Ah, gente, acho que vou fazer mesmo que vocês vão comentar. Dura o hibisco, né? O hibisco já... Oxi, dá todo o hibisco. Porque senão a gente fica muito quente, né? Gente, isso aqui é maravilhoso. Além de ser maravilhoso. Pode tomar como? Você pode tomar sempre antes das principais refeição. Tá bom? Sempre antes das principais refeição. Pode tomar um pouco na hora que você for dormir, gente. Vocês vão ficar muito mal. Então, o cérebro pode passar em sete dias, tá bom? Então, é isso. Uma sete diazinha. Seca, fazer um antes e depois aqui no canal. Faz várias doenças, sabe? Eu lembro muito... Tem muitos nos benefícios. Depois eu vou ver ali qual que é o último ingrediente. Vamos lá, tomar essa maravilha. Vocês vão ver a maravilha que vai acontecer com o seu corpo. Você vai comer esse aqui, até a comida que você come, até a comida que você come, elimina a gordura da comida também que você come, elimina tudo. Então, você vai comer os benefícios. Faz um bloqueador natural. Bloqueador de gordura natural aqui, esse de cabo. É esse chá aqui. Pronto, tá bom? Então, deixa eu tomar aqui. Vamos ver se é a cara dela. Vamos ver a cara dela, se é tão gostosa assim. Não aguou nada, só. Vira, 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 vira. Mas foi tudo. Gente, é uma delícia. Tem que tomar. Tomou facinho, facinho. Tem açúcar, não é para adoçar. Tudo bem? E é isso, gente. Agora, daqui uma hora, mais ou menos, meia hora. Mas se eu quiser comer alguma coisa, eu não posso comer. Porque ele vai eliminar tudo o que não trece do meu corpo, tá bom? E vai me deixar magra, 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 maravilhosa, tudo bem? Então, é isso, meus amores. Não esqueça o joinha de compartilhar pra me ajudar, tá bom? Compartilhar comigo. E se inscrever, gente. Não se esqueça de inscrever no meu canal, tá bom? Não vou se esquecer de inscrever. Diva os 50. Aí quem tá aqui no canal que não conhece é Diva os 50, também se inscreva. E vai ajudar pra se inscrever muito, muito bem. Mas eu assisti todos os vídeos dela, eu vou subir sua pele russa, mesmo. E vai, 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 que tem muito peso nele, tá bom? E ele pode tomar coisa com ele. Gente, faz uma educação alimentar, tá bom? Faz uma educação alimentar. Gente, faz uma educação alimentar, gente. Que é preciso. Vai precisar de deixar de comer alguma coisa que faz muito mal, tá bom? E esse é meu canal, gente. Assista o meu vídeo, tá bom? Ficou muito grato por vocês. Ficou muito grato por todos vocês assistirem na minha vida. Ah, esse mesmo. Já chega, pausei aqui. Vou fazer esse chá. Se vocês gostaram aí do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal Cozinha do Zueira e no da Diva. Vou fazer esse desafio, acho que, gente, tô pensando. Vou ver o nome do chá. Tô querendo. Mas tô com um pouco de medo. Sair pra rua aí, fazer os 50 calças. Dá um medinho. Então, tem que ser um mês que eu tiver de férias. Vou ver. Vou pensar. Vou pensar. Depois eu posso ir no canal se eu fizer um ano depois. Então, se você ficou até aqui, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E fora isso, vem comigo. E... 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 E...